E aí rapaziada, hoje vamos aqui conferindo nossos artigos de coleção do clube de regatas Vasco da Gama, o gigante da colina. Mostrando agora um pouco dos adesivos das torcidas do Vasco. Esse enviado pelo Luiz Renan, o maior vascaíno da região central do Brasil. Adesivo muito bonito. A questão da força jovem colocar a numeração das famílias, né? Isso aí fez muito sucesso, principalmente nos anos 90 e é usado até hoje. Esse adesivo já antigo já, torcida tradicional também do Vasco da Gama. A Tove que se intitula a primeira torcida organizada do Brasil. Eu gostaria até de ter mais adesivos das torcidas do Vasco. Uma comparativa proporcional tem poucos na coleção. Mas a maioria deles aí são adesivos bacanas de qualidade. Como esse aqui da 45 anos da força jovem. Música Música Se inscreva no canal. Em relação às fotos e reportagens da coleção, algumas envolvendo as torcidas do Vasco, principalmente a Força Jovem, a mais tradicional e belas festas no Maracanã, principalmente em dias de clássico. Essa aqui também da Tov indo para a final contra o Barcelona, no Equador. Isso aqui contra o Palmeiras, no antigo Parque Antártico que eu tirei, o jogo que eu fui. Bom, esse Maracanã aí, o atual pode ter mais conforto, mas o antigo tinha mais charme, né? Já viu que muita gente, muitos torcedores que frequentaram os dois períodos, duas épocas, também preferem o Maracanã antigo. Aqui por São Paulo, o jogo que eu fui no Morumbi.